Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenarte e hoje lhes trago uma série de 2015 chamada Noite Adentro. Mas antes de qualquer coisa, eu peço para que você deixe aquele like, inscreva-se no canal e comente. Também compartilhe o vídeo, me siga nas redes sociais que estão aí na descrição e se quiser e puder, torne-se membro do canal. Recado dado, vamos para o vídeo. A história começa em um aeroporto. Vemos este homem chamado Terenzio andando pelo aeroporto e ele parece um pouco inquieto e extremamente ansioso para comprar uma passagem o mais rápido possível. Logo começam a sair notícias na TV e na internet de que pessoas estavam ficando inconscientes inexplicavelmente. Todos achavam que isso era algum tipo de pegadinha, mas Terenzio sabia que era algo muito pior. E mais que isso, ele sabia que precisava fazer algo rápido, assim Terenzio ataca um guarda e toma a arma dele. Em seguida, ele sequestra um avião colocando todos os passageiros sob seu comando. O piloto não estava na aeronave, então Terenzio perguntou se alguém entre os passageiros sabia pilotar. Uma mulher que pilotava helicóptero aposentada se voluntaria. Junto dela, na cabine, estava o copiloto chamado Mathiel. E ele tinha sido baleado um pouco antes, quando Terenzio entrou na cabine. Isso porque o copiloto tentou lutar contra Terenzio e acabou sendo baleado na mão no processo. De todo modo, o que acontece é que sob o controle de Terenzio, o avião decola. E não havia meio de chamar por ajuda através do sistema de comunicação do avião, já que o tiro disparado antes tinha destruído tal sistema. A mulher que estava pilotando a aeronave, chamada Silvia, junto do copiloto, tenta dissuadir Terenzio de seus objetivos. Mas ele diz que o que está fazendo é para o bem de todos eles. Terenzio se identifica como um oficial da NATO, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E ele argumenta que descobriu, ao ouvir uma conversa de seus superiores, que a luz solar havia se tornado mortal para os humanos. Ao nascer do dia seguinte, aqueles que sofressem a incidência da luz solar morreriam imediatamente por alguma razão que ele não sabia identificar. E mais que isso, mesmo aqueles que ficassem abrigados da luz solar quando o dia nascesse, morreriam do mesmo jeito. De modo que não era só uma questão de simplesmente se esconder em um lugar escuro. Por isso ele sequestrou o avião. Enquanto a aeronave fugisse do lugar no globo onde fosse dia e fosse para o lugar onde ainda era noite, eles estariam a salvo. Ainda assim, o plano de Terenzio não era só ficar voando eternamente. Ele queria ganhar tempo, sendo que o plano dele era aterrissar na Islândia. A Islândia é um país em que há a menor incidência solar. Inclusive no inverno, especialmente em dezembro, os dias ficam cada vez mais curtos no país e quase que totalmente tomados por escuridão. Provavelmente esta é a razão para Terenzio querer ir para este lugar. Ninguém acredita na história de Terenzio e na verdade pensam que ele é apenas um louco. Vemos que nem tudo que Terenzio planejou sai como esperado, entretanto. Isso porque em determinado momento, um dos passageiros começa a passar mal e tossir bastante. Então este homem chamado Ayas usa essa oportunidade para pegar a arma de Terenzio. Os passageiros prendem o sequestrador do avião no banheiro e o deixam lá. Mas logo eles percebem que aquele homem talvez não fosse louco, afinal de contas. Isso porque não demora até a piloto e o copiloto avistarem aviões que tiveram quedas terríveis. As pessoas parecem desesperadas lá embaixo. E também não havia lugares em que eles pudessem pousar a aeronave por ali. Eles decidem seguir com a aeronave até a Escócia, torcendo para que o combustível seja suficiente para fazer essa viagem. Em seguida, Terenzio é tirado do banheiro. Ele explica que não sabe por que isso está acontecendo, nem se irá parar eventualmente. Ele só descobriu tudo isso, pois ouviu uma conversa de seus superiores. Ainda assim, ele ressalta que se quiserem sobreviver, todos precisam fugir da luz solar. O avião finalmente pousa na Escócia. Ao chegarem em terra, os telefones de todos os passageiros começam a receber várias notificações. Notícias de que a luz solar está matando as pessoas está por toda a internet. Boa parte da população mundial já havia morrido. E como eu disse antes, não adiantava se abrigar da luz solar, porque as notícias diziam que mesmo dentro de um bunker, as pessoas estavam morrendo ao nascer do dia. No aeroporto, os passageiros encontram três oficiais da Força Aérea. E considerando que faltava menos de uma hora para o nascer do sol, o que eles fazem é reabastecer a aeronave e coletar suprimentos. E assim que fazem isso, eles levantam um voo novamente. Dentro da aeronave, a tática que um dos oficiais da Força Aérea sugere é que evitem voar pelo Equador para evitarem os raios solares. Além disso, eles decidem ir para o Canadá. Lá iriam não só colocar mais combustível na aeronave, como também consertar o sistema de comunicação do avião. Não muito tempo depois, a conexão de internet do avião é consertada. Em seus telefones, os passageiros recebem as mensagens enviadas por seus entes queridos, que a este ponto já estavam todos mortos. E um dos passageiros descobre uma notícia em que dizia que tudo isso estava sendo causado devido a uma mudança da polaridade solar. Acontece que dentre todos havia este homem chamado Horst. Ele era um cientista do clima, portanto sabia o que é polaridade solar. Assim, ele explica que o Sol, a cada nove anos, passa por uma inversão do seu campo magnético. De todo modo, ninguém sabia por que isso acontecia. E de modo geral, não houve grandes impactos na Terra em decorrência disso. Ainda assim, o Horst diz que ao longo dos últimos anos, a inversão do campo magnético estava cada vez mais fraca. E assim, ele teoriza que talvez a reversão do campo magnético tenha ocorrido, só que em um patamar muito mais acentuado. E talvez isso tenha causado todo esse caos. Ainda segundo ele, a Terra provavelmente estava sendo inundada por raios gama ao nascer do Sol. E ao contrário do que você possa imaginar, isso não tornou os humanos verdes e absolutamente fortes. Não, isso estava matando os humanos. Outra coisa que acaba vindo à tona, é que estes três homens da Força Aérea não eram da Força Aérea coisa nenhuma. Eles eram, na verdade, terroristas. E como se descobrir isso já não fosse queimar o filme deles o suficiente, um dos terroristas acaba entrando numa briga com um idoso que tinha problemas mentais, e acaba matando o velho acidentalmente. Merdeiros, sem dúvida, né? Claro que a galera dentro do voo não fica morrendo de amores pelos caras. E assim, alguns passageiros conspiram contra os terroristas. O plano era deixá-los na próxima parada, o Canadá. Quando eles chegam no Canadá, eles tentam pôr o plano em prática. Eles mandam os terroristas buscar umas partes de rádio lá na puta que pariu. Os três concordam, mas eles pedem para que dois passageiros vão junto deles, um homem e uma mulher. O homem sabia que os três eram terroristas, mas a mulher não. Assim, quando o homem embosta os três e foge rumo ao avião, a mulher se recusa a fazer o mesmo. Ela liberta os três, só que era tarde. O avião decola sem eles. Só que a mulher que estava mó aleatória no rolê também fica, e todos morrem, é claro. Ainda assim, pouco antes de decolar, um dos terroristas conseguiu atirar em uma das janelas do avião. Como o vidro era bem resistente, ele ficou apenas com uma pequena rachadora, e desde que voassem a uma certa altitude, não haveria maiores problemas. De repente, em pleno voo, com o sistema de comunicação já de volta em funcionamento, os passageiros recebem uma transmissão pelo rádio. Pessoas que estavam no Havaí relataram terem sobrevivido, pois eles se refugiaram em um bunker que ficava embaixo d'água. Isso cria uma divisão dentro do grupo, pois uma parte acredita que é melhor ir para o Havaí, pois lá havia uma esperança de haver um refúgio seguro, enquanto outros consideram uma estupidez ir para tal lugar, apenas com base em uma mensagem que interceptaram. Além disso, alguns passageiros, incluindo Terenzo, acham que o copiloto está tomando muitas decisões sozinho, e que em vez disso eles deveriam votar para decidir o que seria feito. E eles decidem por votar daqui em diante. Mas ocorre outro problema. Vários alarmes da aeronave começam a ser disparados. O copiloto chega à conclusão de que um dos terroristas deve ter se agarrado em alguma parte do avião. Ele diz que isso era péssimo, pois com ele lá, não conseguiriam pousar o avião. Mas Mathieu desenvolve um plano. Ele iria aumentar a altitude do avião, assim a temperatura e o ar iriam para níveis que matariam o terrorista rapidamente. Ele, no entanto, se esqueceu da janela com a rachadura, que devido ao aumento da altitude e mudança de pressão, simplesmente se quebra. Isso cria um pandemônio dentro do avião. E para tentar evitar o pior, o copiloto diminui a altitude da aeronave. Eles botam até um pedaço de madeira sobre a janela para diminuir as consequências terríveis da quebra do vidro. E depois que as coisas se tranquilizam, Mathieu explica que ir para o Havaí está fora de questão. Isso porque eles não podiam voar na altitude que seria necessário para chegar lá a tempo. Desse modo, a melhor opção seria pousar em uma ilha no Alasca chamada Atu. Mas, por incrível que pareça, o problema do terrorista ainda não havia sido resolvido. Ele ainda estava em algum lugar do avião. Desse modo, alguns homens vão atrás dele. Eles conseguem achar o terrorista e acaba que Ayas atira nele. E assim é o fim do terrorista. Ayas, no entanto, acaba se tornando não muito querido pelos outros passageiros. Isso porque, lembra do passageiro que eu tinha falado que passou mal? Esse homem tinha engolido diamantes. E quando pousaram o avião no Canadá, Ayas cortou o estômago do homem e pegou aqueles diamantes. E ele fez isso, pois era comparsa do homem que morreu. Ambos estavam contrabandeando essas pedras preciosas. Achando as ações de Ayas questionáveis, os passageiros decidem votar entre largá-lo na próxima parada ou permitir que ele continue no avião. No fim das contas, Ayas é permitido permanecer no avião, mas ele é algemado para não causar maiores problemas. Em seguida, o avião pousa no Alasca. Eles abastecem a aeronave e levantam o voo novamente. Horst, o especialista em clima, revela algo bem preocupante. Ele percebeu que as frutas que pegaram no Canadá estavam sem gosto. Horst acredita que o novo comportamento do sol possa ter transformado a comida em nível molecular, portanto, tirando boa parte dos nutrientes dos alimentos. E se fosse isso mesmo, eles teriam um grande problema, porque se não morressem devido ao sol, poderiam morrer de fome em não muito tempo. Mathiel diz que eles não tinham que se preocupar com isso agora. A única coisa que eles deveriam se concentrar no momento é em evitar o sol. O copiloto começou a apresentar um comportamento instável e, por vezes, agressivo. A tripulação acredita que isso se deve à falta de descanso e, assim, força o Mathiel a descansar um pouco. Não muito tempo depois, os passageiros recebem uma nova transmissão pelo rádio. A mensagem diz Estara 17. A tripulação assume que esta pessoa, se comunicando, fala de um centro de controle na Terra. Isso quer dizer que pode haver ainda uma chance deles sobreviverem. A tripulação decide voltar onde tudo isso começou, Bruxelas, capital da Bélgica. Eles iriam até a base da Nato. Lá eles teriam quatro horas para tentar descobrir onde é esse lugar que poderia lhes dar uma chance de sobreviver. Outra razão para eles irem para Bruxelas é devido ao Mathiel ser encontrado inconsciente. Lembra que ele levou um tiro antes? A ferida foi tratada do jeito que era possível, mas ela acabou infeccionando. Eles precisavam amputar a mão dele para garantir a sobrevivência de Mathiel. E só teriam os materiais necessários para fazer isso em Bruxelas. Importante ressaltar que havia uma médica na tripulação e ela seria capaz de prestar os cuidados necessários a Mathiel. De todo modo, com o Mathiel inconsciente, Silvia entra em pânico porque ela não achava que seria capaz de pousar o avião sozinha. Mas no fim das contas, ela consegue dar um jeito e pousa com segurança. Todos estavam felizes do pouso ter dado certo, mas eles precisavam ser rápidos. Assim, os passageiros se dividem em grupos. Um grupo iria cuidar do ferimento de Mathiel, outro iria encher o tanque da aeronave e o terceiro grupo iria à base da Nato. No caminho para o hospital, onde esperavam cuidar do ferimento de Mathiel, os personagens encontram uma profusão de corpos. Pessoas que sabiam que iriam morrer e tentaram de algum modo se proteger, mas tudo em vão. Os outros tripulantes chegam na base da Nato. E entre eles estava Terenzio, que leva seus dois companheiros à sala na qual ele descobriu a fatídica notícia. Este tiozinho chamado Rick vai ver o sistema de câmera de vigilância a fim de descobrir algo que possa ser importante para eles. Aias e Terenzio ficam sozinhos, e os caras acabam entrando numa pancadaria, velho. Isso porque Terenzio faz comentários racistas sobre a descendência turca de Aias. Acaba que Aias é ferido fatalmente. Enquanto isso, Rick encontra uma gravação no sistema de vigilância. Nela, vários oficiais comentam sobre um bunker na Bulgária, cujo nome é Star A-17. O mesmo nome que ouviram antes, dentro do avião. Terenzio vai até onde estava Rick. Rick vê pelas imagens de segurança o corpo de Aias no chão, coberto de sangue. Rick estava assustado, mas decide apenas se calar. De volta ao avião. Foi feita a cirurgia em Mathieu, e embora ele estivesse um pouco melhor, o estado dele ainda era bem ruim. Para justificar o sumiço de Aias, Terenzio diz aos outros tripulantes que Aias tinha pegado um carro e ido para algum lugar, algo do tipo. Ele diz que não podem esperar até que ele retorne e pede para decolar o avião, mas antes que isso aconteça, um carro aparece na pista de voo. Dentro do veículo estava Aias. Ao que a tripulação descobre o que Terenzio fez, eles o deixam algemado em um lugar qualquer. Como sempre tem que ter uma deadline para deixar as coisas mais emocionantes, eis que chega Sylvie para dizer que quando eles chegarem à Bulgária, na localização de onde supostamente estaria o bunker, eles teriam apenas 20 minutos até o som nascer para entrar no local seguro. Deste modo, se este lugar não fosse o refúgio que esperavam, eles não teriam tempo e nem combustível para tentar um outro destino. Em vez disso, morreriam. Pois é, a galera tinha muito o que pensar durante as horas de voo que estavam por vir. É importante dizer que o Aias tem uma espécie de ataque no banheiro, que ele imagina ser resultado dos golpes que levou de Terenzio. Ele decide não contar sobre essa condição, e quando perguntado sobre o que deveriam fazer com Terenzio, Aias diz que deveriam deixá-lo ir ao bunker junto deles. Quando chegam ao seu destino, os passageiros se separam em diferentes carros. Aias dirigia um deles junto de outras pessoas, só que ele tem outro ataque enquanto dirigia e acaba batendo o carro. Os caras conseguiram deixar o pior cara possível para dirigir o carro. Realmente incrível, né? Enquanto isso, o outro carro estava muito à frente, sem saber do que tinha acontecido a Aias e os outros passageiros. Eles chegam ao bunker, mas havia um portão elétrico que se alguém tocasse, receberia uma enorme descarga elétrica. E para abri-lo, alguém tinha que ficar apertando o botão continuamente. Terenzio se oferece para fazer isso como uma forma de mostrar que estava arrependido pelo que fez antes. Aliás, que dispositivo que não faz o menor sentido, né? Eu vou colocar um botão aqui, que para abrir o portão, você tem que ficar pressionando ele a todo momento. Qual o sentido disso, além de gerar conflito desnecessário? Bom, todas as pessoas passam, mas Silvia acaba deixando Terenzio algemado ali. Ela acha que o gesto dele não foi suficiente. Como punição, ele teria que esperar até que os outros chegassem para entrar junto deles no bunker. Mas ela não imaginava que Aias e os outros tinham batido o carro e estavam numa luta contra o tempo para chegar a tempo dentro do bunker. Aias e os outros conseguem chegar ao portão que dava acesso ao bunker, embora eles tivessem pegado uma rota diferente e, portanto, não encontraram Terenzio. Eles pulam por uma cerca e continuam seu caminho até entrar no bunker e encontram o outro grupo lá dentro. Todos, então, são recepcionados pelos militares. Enquanto isso, Terenzio ficou lá fora. Aos poucos, o som nasce e um novo dia começa e Terenzio morre sozinho. Galera, isso é o que acontece na primeira temporada da série, que tem seis episódios. A segunda temporada também tem seis episódios, então se você quiser um vídeo sobre a segunda temporada e, enfim, descobrir o que aconteceu com os personagens que entraram no bunker, peça aí nos comentários, deixa o like, inscreva-se, assim posso trazer mais conteúdos dessa série para vocês. E, bem, por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri